Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. Vamos lá, como vocês podem observar aí no título, você é o que você pensa. Essa é uma temática bem importante, porque é o seguinte, a gente tem um costume de pensar, de ter o resultado que a gente quer, tudo no que está fora, no que está externo a gente. Sendo que a origem do problema e a origem da solução do problema sempre está dentro de nós mesmos. Absolutamente tudo. Se eu perguntar aqui, se eu fizer uma pergunta a vocês, perante um público, o que vocês acham de mim? Quem me acha arrogante, levante a mão. Quem me acha uma pessoa legal, levante a outra mão. Então, seja a opinião de cada pessoa que vai te observar, esse tipo de pensamento, esse tipo de julgamento, esse tipo de entendimento, está na cabeça da pessoa. E não na sua cabeça propriamente dito. Entendeu? E eu queria falar, eu vou falar de uma maneira mais detalhada a respeito dessa temática, mas eu queria começar a falar a respeito de uma seguinte temática, uma seguinte coisa. O que é o seguinte, a gente tem o costume muito de ser uma pessoa reativa às coisas que nos acontecem. A gente costuma ficar muito reativo a tudo. E aí, quando acontece uma determinada coisa na nossa vida, uma pessoa age de uma maneira que a gente não gostou, ou uma determinada situação que acontece, um problema, a gente tende a agir muito por impulso. Aquela primeira energia que vem, aquela primeira coisa que vem logo para fora, você tende a colocar aquilo para fora de uma maneira imediata sem pensar. Aquilo ali não é o teu racional, aquilo ali é o seu sentimento, você está reativo. Chega alguém e bate no seu carro, por exemplo, você vai gerar uma sensação de raiva. Aquilo ali é o teu cérebro repetilhando, aquilo ali é você agindo de modo reativo. Aquela situação que está acontecendo. Você teve aquele impulso e você reagiu àquela situação. Sendo que se você manter a mente fria, e aí que vem a questão do autocontrole, se você manter a sua mente fria, você consegue ter uma atitude ali que, de repente, iria conter alguns danos, iria trazer mais benefício do que malefício. Por isso que está escrito no livro do Provérbios que não é bom o homem agir sem pensar. Sempre quando há uma determinada situação, e acontece isso no meu dia a dia, porque às vezes uma determinada pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp ou até mesmo entre amigos e tal, e sempre eu penso uma, duas, três vezes no que eu vou falar, no que eu vou escrever, porque eu sempre penso a minha energia, a minha vontade de falar isso, 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 isso. Mas isso tudo é ego. Aí se você falar assim, não, calma aí, eu vou parar para pensar, então eu não quero pensar nisso aqui, deixa isso aqui baixar, eu não vou resolver isso agora, deixa aí, amanhã com a mente mais fria eu vou agir. E aí você vai ver que você vai ter um outro ponto de perspectiva. Então, assim, sempre é bom a gente pensar antes de a gente agir. E isso aí mostra um certo tipo de controle. A gente tem que ter o controle só. Não é muito mais bacana você ter o controle sobre si mesmo do que você agir como um animal que é reativo o tempo todo? E, Thiago, por que você está entrando, por que você está falando desse autocontrole? Porque um pilar da mecânica quântica, para você que está me ouvindo, você de repente está passando por um problema financeiro, você de repente está amargurado já há um tempo, você que está me ouvindo, que você sente um vazio existencial, você tem algum problema familiar com o filho, com a mãe, com o pai, que falou alguma coisa que você não gostou, está passando por algum tipo de turbulência na sua vida, você está chateado, ou chateado, ou você está triste. Saiba que tudo isso que você está sentindo é consequência dos seus próprios pensamentos. A gente vive uma vida, que é uma vida, além de reativa, uma vida apegada. A gente quer ter controle de tudo. Principalmente a gente quer ter controle de pessoas. A gente acha que a gente tem um controle. Ah, aquela pessoa está agindo assim, está pensando daquela forma, porque eu tenho um controle sobre ela. Ah, eu tenho controle sobre o meu carro, sobre as minhas coisas, sobre o meu emprego. Por isso, por isso, que a gente acaba tendo medo de perder o emprego. Porque a gente está apegado a tudo. O que Jesus ensinava o tempo todo, e é assim que eu vivo a minha vida, com o ensinamento de Jesus, é que quando Jesus, no sermão, ele estava falando assim, quem é que pode acrescentar um centímetro à sua estatura? Quem é que pode acrescentar um dia à sua vida? Então, não se preocupeis muito com o amanhã. Não se preocupeis muito com o significado da vida. Se preocupeis apenas com problemas do dia. Então, olha só o que é bacana. E aí Jesus continua, né? Jesus foi bem prolongado nessa questão, porque não andeis ansiosos com o que hão de comer, com o que hão de vestir. Veja os pássaros, né? Eles não tecem, eles não colhem, e mesmo assim o Pai os alimenta. Se o Pai os alimenta, né? Aquela planta, aquele lírio, que vai ser cortado, vai ser lançado no fogo, vai ser lançado fora, quanto mais o Pai que está no céu, que é tanto amor por você, não vai os alimentar, não vai os manter. Então, Jesus, ele andava de uma maneira desapegada. Ele saía andando, saía pregando o Evangelho. E eu penso que Jesus é a chave, é a saída dos nossos problemas atuais. É aí que está a chave de você que está me assistindo e estar passando por esse problema, finalmente sair. E isso tudo está relacionado ao entendimento. Porque nós, como eu já falei, nós somos espíritos. Nós não somos humanos, temos experiências espirituais. Nós somos espíritos, temos experiências humanas. E quando Jesus ensinava o tempo todo, era sempre no entendimento, lembra? O renascer, o nascer de novo, né? E no Podemos perguntou, como pode você entrar pelo ventre da sua própria mãe e nascer de novo? Mas Jesus falou assim, ó, não se espantais muito com a palavra quando digo renascer, né? Quando estava a palavra renascer, é aqui, ó, no entendimento. Era o entendimento o tempo todo. É isso que está faltando para a gente. É viver uma vida desapegada, é viver uma vida solta, uma vida tranquila. Uma vida que, na certeza de que o Pai que está no céu, quando a gente se volta a Ele, quando a gente pede a Ele ajuda, já está interceptando por nós. E o que acontece? Seja o problema que você está vivendo agora, eu te digo com segurança, quando você pede a ajuda do Pai, quando você se volta para Ele, que você se arrepende dos seus pecados, que você limpa dos seus pensamentos, isso aí já se faz passado. Esse problema que você está sendo acometido agora, esse vazio, esse problema financeiro, seja ele qual for, ele já se faz passado aos olhos do Pai. Ele se faz presente, é uma simples percepção. Eu vou dar uma ferramenta de entendimento para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Imagine que você está no mar e você olha para o céu. Você sabe que aquelas estrelas que você está olhando, aquilo ali já é o passado. a luz das estrelas, ela demora um tempo até chegar onde você está. E aquilo ali já se faz passado. Você está percebendo aquilo agora, mas aquilo já passou há muito tempo. Então assim, a pessoa que vive na confiança, que vive na certeza do Pai, é que vive uma forma desapegada. Eu lembro, eu lembro que, olha só, quando eu arrumei o meu primeiro emprego, e aí eu comecei a trabalhar e tal, a gente tinha aquele medo, né? É claro, a realidade era outra, né? Não é o momento que a gente vive. Mas enfim, algumas coisas se coadumam com hoje. A gente tinha aquele medo de perder o emprego, né? A gente agia daquela forma, porque não, como se fosse, como se você não fosse viver, não fosse continuar a tua vida, se você perdesse aquela situação, perdesse aquele emprego. Olha só que engraçado. Quando teve uma época da minha vida, onde foi ofertado bastante oportunidade, onde já não importava mais aquele emprego, porque saindo dali já tinha outro, aparecia, começou a aparecer mais oportunidades, oportunidades boas. Quer dizer, quando eu me desapeguei, quando eu soltei aquilo ali, aquilo ali veio de encontro a mim. Aquilo ali veio de uma forma forte, de uma forma rápida, né? É a ação pela não ação. Então, eu te digo com segurança. Hoje, né? Como é que eu vivo a minha vida hoje? Hoje, todo dia, todo dia eu faço a minha oração para Deus. Seja no que eu for fazer no meu dia a dia, eu sempre estou com meus pensamentos em Deus. Quando, por acaso, vem algum pensamento negativo, ou que vem me desorientar, algo do tipo, eu começo a orar, começo a falar com Deus no entendimento. Eu ocupo a minha mente de coisas positivas, de coisas alegres, né? Quando eu vejo uma determinada situação, e a gente tem o costume sempre de avaliar uma determinada situação pelo lado negativo, eu já mudo na mesma hora. Bom, se isso aqui é uma possibilidade negativa, apenas é uma possibilidade que está na minha cabeça, por que eu não posso enxergar isso aqui de uma maneira positiva, se apenas se trata de uma possibilidade? Então, aquilo na verdade não existe, ela só existe na sua cabeça, porque você está criando aquilo, você está concatenando. Então, assim, quando eu vejo uma determinada situação, por exemplo, eu comprei uma matéria-prima, né? Pelo Mercado Livre, né? Lá do meu outro canal, Badoro Modular, e deu um problema, e aí atrasou demais, né? Aí, eu... Aí, uma vez de você ficar com raiva, que é o pensamento de todo mundo, de querer prender força, não vou ligar para ver se chegar logo, não, porque tem que chegar para ontem. Eu pensei assim, não, tudo é no tempo de Deus. Quando você vive na confiança, até aquilo que aparentemente é um obstáculo, é uma coisa ruim, é uma coisa que vai conspirar a teu favor. Porque,